Olá, eu sou a Adriele Carina e estou com você hoje para mostrar como foi a Semana Universitária nesta quarta-feira. Aqui tivemos mais um dia com muito aprendizado, pesquisa, extensão e cultura. Confira os destaques. Integração. Encontro de extensionistas promove troca de conhecimento entre os estudantes. Frutos do Cerrado. Alunos da UNB fazem trilha e degustam pratos típicos da região. Tecnologia. Meninas.com apresenta um projeto para estudantes do ensino médio. E mais, mostra de trabalhos no Gama, oficina de parkour no Centro Olímpico e museu de anatomia na AFS. É agora, aqui, no Especial da Semana Universitária. Pela primeira vez, extensionistas da UNB se encontraram para conversar sobre os projetos de extensão. A repórter Ana Clara Alves mostra por que a novidade foi elogiada pelos bolsistas. A atenção aqui foi para a parte da extensão, que junto ao ensino e à pesquisa, compõem o tripé da universidade. O encontro de extensionistas proporcionou um momento de troca entre estudantes de todas as áreas da UNB. Isso serve para divulgação e para ver troca. Porque, por exemplo, o aluno, eu tenho o projeto de doença celíaca, de educação e de saúde. Então, eles trocam entre si experiências. Eu acho que é importante para isso, para divulgar para a comunidade e troca entre os alunos. A gente, às vezes, não tem consciência dos outros trabalhos que existem, não só na nossa área de cultura e arte, mas também em diversas áreas. Então, ver a universidade indo até a sociedade, podendo contribuir de várias formas e prestar atenção em como isso faz diferença, de fato, na vida das pessoas, tem sido muito especial. Essa foi a primeira edição do encontro nesse formato. Nos outros anos, a atividade era restrita à apresentação dos projetos em formato de banner. Então, o encontro começou com a apresentação oral, a apresentação cultural, com uma palestra com o professor Márcio Florentino, que falou sobre a repolitização da universidade pública. E hoje nós tivemos aqui grupos de trabalho, exposição de postos nas diversas áreas da extensão, que é proposta pela Política Nacional de Extensão. No fim do evento, os estudantes se reuniram para elaborar uma carta contando as vivências na extensão. O objetivo é mostrar o potencial que os projetos têm na área da educação e na sociedade. Tão importante quanto mostrar o que está sendo feito é conseguir avaliar isso e escrever de uma forma enxuta, para que consiga ser entendido para todo mundo também o que está sendo feito. A carta é meio que um método avaliativo que pode ser utilizado para aprendizados futuros e que para cada ano a gente consiga sempre melhorar e estar sempre trazendo novas informações e sempre fontes relevantes para todo mundo que está aqui tentando aprender alguma coisa. O Centro Comunitário ficou lotado para o Congresso de Iniciação Científica. Mas não foi só isso. Acrobacias e também um piquenique diferente no giro pela UNB. O corpo como um instrumento. Essa é a ideia do parkour, forma de expressão corporal que envolve saltos e escaladas. Nesta oficina proposta por estudantes de educação física da UNB, foram apresentadas técnicas básicas. O objetivo é que praticantes se divirtam enquanto aprimoram a agilidade e a resistência. O Museu de Anatomia da Faculdade de Saúde abriu as portas para alunos dos ensinos fundamental e médio. Os visitantes receberam explicações e tiraram dúvidas sobre os órgãos e sistemas do corpo humano. A atividade foi mediada por estudantes de Ciências da Saúde da UNB. Baru, Jatobá e Cagaita. Essas são algumas das árvores frutíferas do Cerrado que podem ser encontradas na UNB. Para divulgar a riqueza do bioma, alunos do projeto de extensão Pitadas do Cerrado realizaram uma trilha sensorial. Durante o percurso, os participantes receberam informações sobre as espécies e ainda puderam degustar receitas preparadas com os frutos. Teve brigadeiro de pequi, dinjim de jatobá e até molho pesto de Baru. Mais de 5 mil pessoas vão passar por este local até amanhã. Aqui no Centro Comunitário Atos Bucão, ocorre a exposição de trabalhos de iniciação científica. Cerca de 3 mil pôsteres vão ser expostos até quinta-feira, ao meio-dia. Participam desta edição sete instituições de ensino superior e médio. Os melhores trabalhos serão premiados no dia 7 de outubro, às 15h, no Auditório da ADUMB. No Instituto de Relações Internacionais, crianças de 7 a 10 anos da Escola Classe 24 de Ceilândia aprenderam sobre cidadania, meio ambiente e direitos humanos. A atividade faz parte do projeto Amun Kids, que busca aproximar pequenos estudantes e universidade. Eles também ficaram sabendo como os diversos países podem se relacionar. Tudo explicado de forma simples e lúdica por alunos do IRREU. Computação também é coisa de menina. Foi com essa mensagem que o projeto da UNB Meninas.com promoveu uma mesa redonda hoje. Três convidadas que trabalham nas áreas de tecnologia do Banco do Brasil, IBM e na ONG PaiLadies, contaram sobre suas carreiras, desafios e conquistas. Na plateia, estudantes do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas. O Meninas.com está presente em 11 escolas ensinando programação, desenvolvimento de jogos e robótica. Vocês lembram que eu fui cobrir a primeira Olimpíada de Simulação e Enfermagem do DF? Pois é, quem ganhou o título foi a equipe Cavaleiros da Luz, composta por alunos da Faculdade de Ceilândia da UNB. Parabéns a todos que participaram do evento. Na Faculdade do Gama, hoje, foi dia de apresentar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos das engenharias. A repórter Ludmila Dias esteve lá e mostra como foram as atividades. A conservação do meio ambiente é o carro-chefe de um dos projetos desenvolvidos no campus do Gama, que concentra vários cursos de engenharia. O projeto de extensão Cata-Vento ensina alunos de ensino médio o que é energia renovável e as aplicações dela nas engenharias. Trabalha muita criatividade com eles, trabalha equipe. Isso, querendo ou não, já é importante para a vida profissional deles. Conscientizar eles sobre formas mais limpas, para não poluir tanto o meio ambiente. A Faculdade do Gama tem sete equipes que participam de campeonatos locais, nacionais e internacionais. Aqui, elas têm a oportunidade de expor os projetos que realizam. Este carro elétrico foi desenvolvido pela equipe UN Baja. É o quinto modelo desenvolvido por um grupo de 35 alunos e promete resistência em circuitos off-road. Temos na equipe alunos de todas as engenharias aqui presentes. Com ele, a gente consegue aplicar o que a gente aprende na sala de aula. A Mamute do Cerrado marcou presença. Os participantes do projeto têm a oportunidade de criar um avião do zero. Já a equipe Titãs apresentou um robô de luta. O grupo já foi premiado pela inovação dos projetos e sabe da importância de mostrar para a comunidade o que produz. Tanto divulgar os projetos que a UNB faz, que mostrar que o dinheiro que é investido na gente não está indo para o ralo, que a gente faz coisas com esse dinheiro, que a gente trabalha, que a gente se esforça muito aqui, e que a gente desenvolve projetos legais também. Tanto para isso, quanto para mostrar novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas na faculdade, novos projetos. A quinta-feira da Semana Universitária promete movimentar a UNB. Confira parte da programação de amanhã. A já tradicional Feira Criativa vai expor arte, design e fotografia no ICC Sul. O evento começa às duas horas da tarde. Às oito horas da manhã, o Pavilhão João Calmon recebe a amostra de cursos da UNB. Já no almoço, o RU oferece carne de sol acompanhado de mandioca cozida com manteiga de garrafa. O guisado de lentilha com ervilha é a opção para os vegetarianos. O programa de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais um especial da Semana Universitária. Enquanto isso, acompanhe a UNB TV no Facebook e no canal 15 da NET. Aproveite também para nos seguir no YouTube, Instagram e Twitter. Valeu pela companhia! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri